Fala pra mim, já aconteceu alguma vez com você de você ter zilhões de coisas pra resolver? Aí você sai na rua, pega seu carro, bem, vou fazer isso, 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 depois eu vou naquele lugar, naquele e aí você pega a reforma na estrada, trânsito caótico, não anda nem pra frente nem pra trás e das 10 coisas que você precisava resolver, você consegue resolver uma ou duas? Aí você fica a pé da vida, não resolve nada e ainda destrói com seu estado emocional? Fala aí, já aconteceu isso com você? Eu vou te contar um segredo, hein? Eu parei o carro pra gravar esse vídeo, porque não adianta sair de casa, tinha muitas coisas pra resolver, não conseguia, eu falei, vale mais eu parar o carro, gravar um vídeo e otimizar meu tempo do que eu ficar me estressando nesse trânsito, você acredita nisso? E eu não tô mentindo, hein? Mas do limão a gente faz uma limonada. E quando eu tava naquele momento a ponto de explodir, eu pensei, Júlia, respira, porque várias pessoas estão passando pela mesma coisa que você vai acontecer nesse exato momento e tudo depende de como você vai reagir. E eu estava ficando emputecida. Emputecida! Será que existe essa palavra, minha gente? Mas eu tava ficando muito brava, porque amanhã eu viajo, eu tenho muita coisa pra resolver e não consegui, não consegui. Perdi, sério, gente, 50 minutos andando de um lado pro outro, porque tava em reforma numa parte aqui da estrada que eu precisava pegar, e aí tive que ir por um outro caminho e claro que o trânsito estava caótico, porque todo mundo estava desviando. Mas o fato é que todas as pessoas que estavam ali desviando, talvez estivessem na mesma situação que eu. não todas, mas várias delas estavam tendo que fazer um outro trajeto. E quando as coisas não saem justamente como a gente planejou, a gente já começa a ficar um pouco inquieto, um pouco irritado. E isso acontece. Mas o fato é que não tinha como eu mudar essa situação. Eu precisava pegar um outro caminho e encontrar outras soluções para otimizar o meu tempo. Ficar emputecida, como foi o termo que eu utilizei, ou muito brava, estresse alto, enfim, cada um fala aí o termo que lhe cabe. Mas nada disso vai resolver. Se eu resolver numa boa, ou se eu resolver estressada, é uma escolha. Porque eu ficar muito pé da vida, ficar brava, ficar comendo um monte de coisa quando chegar em casa apenas porque estou estressada, não vai resolver o meu problema. E aí eu resolvi gravar esse vídeo, então, para compartilhar com você que isso pode acontecer com você em algum momento e você pode escolher como reagir. Não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você. Se não dá para mudar, está tudo bem. Escolha levar, então, numa boa. E pronto. É apenas uma escolha. Se eu vou me atrasar, se eu não vou conseguir resolver tudo, enfim, eu vou ter que planejar de outra maneira. Agora, eu ficar altamente estressada, xingando todo mundo no trânsito, agredindo, inclusive, o meu estado emocional, ficando eu mesma abalada, não vai ajudar a resolver. Certo? Nem me apresentei, né, gente? Se você ainda não me conhece, eu sou a Júlia, especialista em resultados pessoais. Nesse canal, compartilho com vocês conteúdos que vão ajudar você a alcançar resultados incríveis na sua vida. E não é que esse vídeo de hoje, então, cai como uma luva, né? Já pensou se eu tenho uma reunião, uma apresentação depois e chego furiosa? Não cai bem, né? Então, acompanha meu canal aqui, se inscreve, aciona o sininho para que sempre que entra um conteúdo novo, você seja avisado. Seja bem-vinda por aqui. Curte esse vídeo, deixa um recadinho aqui embaixo, me conta como você reage quando as coisas não saem como você planejou. Vou adorar ler a sua mensagem. Beijo! Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!